E aí família, tudo muito verde com vocês, né? Bom, os sorrisos aqui, pós-jogos, né? A alegria, né? No rosto estampado aqui, que não tem como negar, já virou rotina e estou muito feliz por isso, né? Há quem diga ainda que eu prefira quando o Palmeiras perde, né? Que o Palmeiras nos deixa com raiva, não, gente. Prefiro estar assim, todos os pós-jogos, né? Nessa felicidade, comemorando aí com o Palmeiras na liderança, avançando na Libertadores. Esse é o espírito que a gente quer, essa é a garra que a gente quer, essa é a vontade que a gente quer de estar aqui pra fazer esse pós-jogo. Então eu quero pedir aqui o seu apoio. Deixa like, você tá feliz que o Palmeiras tá ali, vai dormir na liderança novamente? Então deixa o like, por favor, ajuda muito o canal. Se inscreva, tá assistindo esse pós-jogo, ainda não é inscrito? Vai lá, faz uma continha aqui e se inscreve no canal. Ativa o sino de notificação também pra você não perder nenhuma informação e nenhum vídeo novo aqui falando sobre o Verdão. Tem informação, inclusive, nesse vídeo também, mas vamos falar um pouquinho da partida aí entre Palmeiras e Fluminense, né, gente? Isso mesmo. Vamos falar um pouquinho do primeiro tempo, do segundo tempo, como a gente tá acostumado a fazer. O primeiro tempo foi bem ruim, né? Há quem diga que foi ruim, eu digo que foi ruim. Não gostei muito do primeiro tempo, realmente. Pra mim, o melhor lance ali do primeiro tempo, na verdade, foi uma defesaça do Zé Rafael, gente. Ele tirou aquela bola em cima da linha, né? E a bola rebateu, enfim, acho que o jogador do Fluminense chutou novamente. O Zé Rafael tirou duas vezes ali, ele foi monstro. Essa jogada aconteceu aos sete minutos, mais ou menos. Esse Zé Rafael, inclusive, tá, assim, né, irreconhecível, né? Eu não me lembro desse Zé Rafael aqui no Palmeiras. É lógico que ele teve uma temporada boa, inclusive, o ano passado, jogou muito bem a Copa do Brasil, mas ele deu uma caída de rendimento e agora tá voltando novamente a ser o Zé Rafael que a gente quer, né? Que ajuda, que apoia. Esse é o espírito, né? O time do Palmeiras, um time cascudo. Há quem diga também que o Palmeiras se tornou um time chato, né? Um time a ser batido. Aquele time chato, aquele time cascudo, aquele time que tem raça. E é isso que a gente quer, né? A gente quer isso. Quando falta, às vezes, um pouquinho da técnica, você vai na raça, na vontade, e é assim que se vence uma partida. Estou bem animada. Confesso pra vocês que eu estou, gente. Espero que essa empolgação não se acabe, né? O Everton, depois desse lance também, metade... Na verdade, lá pra metade do primeiro tempo, fez uma boa defesa também. Foi resumido... O Palmeiras até conseguiu dominar, controlar um pouquinho a partida ali no primeiro tempo, mas o Palmeiras não soube ser efetivo, né? Não conseguiu ser efetivo ali perto da área, e por isso que nós não fizemos o gol no primeiro tempo. Já, se eu não me engano, foram três chutes ao gol do Everton, né? O Fluminense finalizou três vezes, o Palmeiras apenas uma. Então, assim, o Palmeiras não conseguiu fazer o que fez no segundo tempo, que foi o gol. Segundo tempo. Sem mudanças, né? Não era hoje o Abel que estava no comando, e sim o seu auxiliar, que estava suspenso, né? Mas já comprei hoje, enfim. E depois teve o gol do Palmeiras, né? Adivinha quem deu praticamente esse gol ao Palmeiras, né? Quem falhou ali no lance? Egídio, gente. Tinha que ser. Engraçado que eu assistindo o jogo aqui, pá... Toda hora que eu vi o Egídio descendo, que eu vi o Egídio cruzando... Eu não sei, gente, mas eu não tinha medo. A gente já sabe como que o Egídio joga, né? Então, tipo assim, eu não sentia nem um friozinho na barriga. Eu vi o Egídio cruzando na hora e falava... Ah, não vai dar em nada. É dito e feito. Então, ele errou. O Veiga aproveitou e cruzou. E a bola bateu, se eu não me engano, no Manuel e entrou, né? Então, foi um gol contra, mas a jogada foi do Veiga, então. O Veiga que acreditou na jogada ali com o Egídio, ganhou, cruzou. Então, praticamente, o gol foi do Veiga, que fez uma boa partida. Ao contrário, hoje, do Scarpa. Vocês lembram que em pós-jogo eu falei aqui pra vocês que eu vejo essa diferença. Quando o Scarpa vai bem, o Veiga não vai. Quando o Veiga vai bem, o Scarpa não vai, né? Eu acho que um ali quer ser o dono do jogo, então o destaque fica apenas em um jogador. E é bom isso. O ruim seria se os dois não rendessem, se os dois não ajudassem, né? Estaríamos preocupados. Mas quando um rende e o outro rende, tá de bom tamanho. Inclusive, o Scarpa foi substituído aqui no segundo tempo. Vi ele saindo meio bicudo. O Scarpa não gosta muito de sair, de ser substituído, né? Mas, realmente, não tava bem. Quanto o Fluminense, eu não me lembro de uma partida que ele tenha feito boa. Realmente, a gente fala, ah, tem lei do ex, né? Pra jogador que já jogou no clube adversário. Mas o Scarpa, realmente, quanto o Fluminense, não faz uma partida tão boa. E hoje também não fez uma partida tão boa. Mas também não atrapalhou, né, gente? Então, tá de boa. O segundo tempo do Palmeiras foi muito melhor que o primeiro tempo. O Palmeiras criou muito mais. Chegou muito mais na área, né? Foi esse gol. Logo depois do gol, teve o Zé Rafael que deu um chute ali de fora da área também. A bola passou beijando quase a trave, né? Arrancando tinta ali da trave. O Palmeiras foi mais efetivo. Chuteu, teve mais chances de chutar ao gol, o que não fez no primeiro tempo. Entrou o Willian, o Dudu, o Breno. Saiu o Davidson, o Scarpa e o Wesley, gente. O Davidson também hoje não tava bem na partida. O Dudu entrou muito bem. Muito bem, gente. Muito bem o Dudu. Gostei demais. Já tá buscando o seu espaço como titular aí. O Wesley também hoje não achei que jogou tão bem assim, né? Como vinha jogando, como eu vinha pedindo até pra que ele fosse titular. Mas enfim, do resto tá tudo bem. O Breno entrou também, foi pouco tempo ali. Não deu pra ter uma análise mais clara dele, né? Não participou tanto. Mas o Willian também teve uma grande oportunidade ali. Inclusive foi numa bola, numa boa jogada, uma bola trabalhada ali. Eu lembro que, se eu não me engano, foi o Dudu que cruzou. Mas ele não conseguiu fazer o gol. E depois disso, inclusive, acho que foi a última jogada de perigo ali que o Palmeiras levou ao gol do Fluminense. Depois o Palmeiras começou a sofrer um pouquinho nos últimos 10 minutos, mais ou menos. O Fluminense dominou a partida e tava chegando muito na área ali, né? Toda hora lançando a bola ali dentro da área. Mas esses lançamentos, eles esqueceram que nós tínhamos Gomes e o Felipe Melo, né? Felipe Melo, parabéns. Mais uma partida muito boa. Como um zagueiro, seguro demais. Tem um passe muito bom. Então, só tenho elogios a fazer ao Felipe Melo. E o Gustavo Gomes, né, gente? Eu nem preciso falar. Quando eu não falo é porque o jogador não dá trabalho, gente. O jogador só ajuda, né? Nunca atrapalha. Então, assim, o Palmeiras conseguiu segurar muito bem. Mesmo o Fluminense pressionando. E nós saímos com a vantagem, nós saímos com a vitória. Nós saímos com o gol. Nós somos líderes. Nós estamos no topo, gente. Isso mesmo vamos comemorar, cara. O jogo foi feio. O Palmeiras poderia ter feito mais. Enfim, tá. Mas o Palmeiras venceu. Nessa rodada continuaremos líderes. Mais um ponto importante. Às vezes, eu falei, às vezes falta a técnica ali. Às vezes falta o jogo bonito. A jogada, né, ensaiada. Mas, às vezes, a gente vence. E quando acontece isso, e isso se torna um time o quê? Cascudo, chato, igual o adversário. Fala que não gosta. Vamos para a informação para a gente finalizar. Ah, esqueci de falar. Entrou o Patrick também. Saiu o Vega. Depois teve a substituição com o Vitor Luiz. Zé Rafael e teve o Marcos Rocha, que quase entregou um gol no finalzinho aí. Que aí foi a hora que eu levei um susto, né. Mas, basicamente, foi isso. Rapidinho aqui da informação para a gente finalizar, já que está ficando grande. Bom, algumas fontes ligadas ao Palmeiras já dá como certa a contratação do lateral Piqueres. Piqueres, eu acho que é Piqueres, né. É, Uruguaio também, gente. Isso mesmo. Inclusive, é um substituto a substituir. Um substituto a substituir. Nossa, Cássia, parabéns. Foi um gênio. É um nome aí a substituir. O Vinha na seleção, ele já é um jogador de seleção da base, né. E é um jogador, muita gente que acompanha ele. Ele, inclusive, joga no Penharol. O Palmeiras já está conversando. E há quem diga que ele já está acertado com o Palmeiras, tá. E, assim, parabéns ao Anderson Barros, que está se mexendo no mercado. Que não está sentado, esperando cair do céu. Aproveitou uma oportunidade de mercado. Esse jogador, se eu não me engano, o Palmeiras iria pagar por ele cerca de 3 milhões e 800. Quase 20 de dólares, né. Quase 20 milhões de reais. E seria uma boa, porque com o Jorge o Palmeiras não nos embolsou nada. Então, assim, ah, mas o Palmeiras está contratando dois laterais esquerdo pra quê? Um vai ficar na reserva. Lógico, a gente sabe disso. O Abel vai ter dois jogadores com características um pouco diferentes, mas que ambos jogam muito. Inclusive, o Piqueres, eu falei certo, gente, Piqueres. Acho que é Piqueres, né. Ele tem a característica muito, muito mesmo parecida com o Vinha. Tá, muito mesmo parecida com o Vinha. Então, o Abel tem opções ali. Se um der certo, tem o outro. Eu não queria ter o Vitor Luiz o ano todo como o substituto. É lógico que o Renan vem jogando bem, vem. Mas são... O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo. A Libertadores, a gente pode chegar na final e toda a contratação é bem-vinda. Parabéns, Anderson Barros, que você tá aí buscando opções no mercado, você não tá dormindo. E tem informação também que estão dizendo que o Palmeiras não vai parar por aí, viu. Vai vir mais contratações. Estou feliz em saber disso, já que eu tinha perdido total esperança do Palmeiras trazer reforços pra essa temporada. Você também que tá me assistindo tinha perdido, né, com declarações do Anderson Barros, com declarações do Maurício Gagliotti. Então, estou realmente muito satisfeita com o que a diretoria está fazendo nesse momento. É isso, gente. Tá fazendo bem, tá ajudando, né, tá contratando, tá deixando a torcida do Palmeiras feliz. A gente elogia sem problema nenhum, né. Não é perseguição com um X, com um Y, não. A gente fala a verdade quando tem que ser dita. Então, eu quero saber sua opinião. Você acha que é uma boa contratação? Pode ser que o anúncio surja entre hoje e amanhã. Vocês sabem, né, o Palmeiras gosta de anunciar jogador meia-noite. Vai saber se isso não acontece hoje ainda. Palmeiras estaria acertando apenas os detalhes já com o Penharol. Mas é um jogador que vai reforçar o verdão. Mas, mesmo assim, prefiro esperar lá o oficial, né, assim como foi do Jorge, pra gente ter absoluta certeza. Deixe sua opinião sobre esse jogador. Você que acompanha de perto, você acha que realmente é um jogador pra chegar e substituir o vinho à altura, né. Deixa aqui nos comentários. Muito obrigada por ter assistido esse pós-jogo. Quero saber sua opinião também sobre o que você achou entre Palmeiras e Fluminense hoje. Tamo junto. Se tiver mais informações do Palmeiras, eu volto amanhã pra gente falar de verdão. Se não, segunda-feira, tamo aí. Um beijo, um abraço. Até mais, família. E avante palestra. Assiste o vídeo que eu fiz mais cedo que tem informação importante. Tamo junto.